Tieta, tu não pode achar que um homem que se veste de mulher é uma coisa normal. Oxente, é a roupa que importa, é a aparência. Aos olhos de Deus, é a aparência que importa ou é o caralho? Segurinha da notícia! Tem super treta, nova treta entre Bolsonaro, polêmica, com Fátima Bernardes. Tem ela, linda ex-global, na Record, eu já te conto tudo. Tem mais, tem mais, tem cantora da MPB pedindo 10 reais pra sobreviver. Quem mais? Tem mudança, Maju Coutinho, Cesar Trale no Jornal Nacional e William Bonner. E ainda, Record a faça jornalista por criticar Bolsonaro, Nájila Trindade, Ex-Eymar, na Fazenda? Como assim? Rafa Kalman é detonada por seu São João. Liv e Andrade de volta ao Fofocalizando, Babu no Hospital. Isso mesmo, e uma perda para a música mundial. E aí, gostou da brincadeira? Então curte o vídeo, curte mesmo. Se inscreve no canal, se inscreve mesmo. Agora, 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 aperta no sininho, assiste até o fim que tem muita fofoca do mundo dos famosos. Fala, galerinha! Antes de tudo, já sabe, curtiu o vídeo, curtiu, apertou no sininho, se inscreveu no canal. Então, bora lá, que tem muita polêmica, tem muita treta, tem muito bafão no mundo dos famosos. E aí, tá proibido ou não festinhas, festões, São João, Arraial, durante essa pandemia? Pois é, Rafa Kalman, ex-BBB e nova contratada da Globo. O que vai fazer na Globo? Eu não sei se será atriz, se vai cantar, sapatear, fazer alguma coisa. Bom, mas ela se tornou um dos assuntos mais comentados nessa manhã por promover um São João. Isso mesmo, na sua chácara lá em Goiânia. Bom, com a família, mesmo assim, ela foi muito criticada, duramente criticada, por ter milhões de seguidores em suas redes sociais e promover um São João. Dizem, muita gente falou, até famosos, que não pegou bem, que ela já é uma pessoa super conhecida, agora vai trabalhar na Globo. Ela deveria dar exemplo. Se todo mundo no Brasil for promover sua festa de São João, nem que seja somente pra sua família, como é que vai ficar? Ela fez a festa no dia em que o Brasil completou um milhão de casos do coronavírus, da Covid-19. E aí, você concorda com ela? Pode fazer festinha ou não? Ela deveria seguir, ser exemplo pra muita gente. Gira a notícia que tem muita treta hoje. Vamos continuar com polêmica. Tá lembrado da Nájila Trindade? Tá? Não tá? Bom, eu vou refrescar a sua memória. Lembra daquela moça que fez uma acusação com o Neymar, tempos atrás, um ano e meio atrás, e que não deu em nada? Pois é, ela parece que foi convidada para participar da 12ª edição da Fazenda na Record. E muitos famosos, muitas pessoas ligadas ou não ao Neymar criticaram a atitude da Record de chamar a Nájila Trindade para participar da Fazenda. Mas por quê? Por quê? Por quê? Bom, ela acusou o Neymar e não conseguiu provar nada. Todo mundo sabe dessa história. E aí, para muitos famosos, ela está ganhando um prêmio da Record. Ela acusou um famoso de uma coisa, não conseguiu provar. E agora a Record está dando a ela de prêmio, segundo os famosos, a participação na 12ª edição da Fazenda. Vale lembrar que, será que você está lembrado do Tiago Ramos, o ex-padrasto do Neymar? Bom, ele deve também participar dessa edição. Bom, vai pegar fogo. Dizem que tem outros BBBs, tem a Jojo Atadinho, tem outros ex-globais. Parece que a Fazenda da Record já começa com muita treta. Mas voltando à Nájila, você concorda com a participação dela? Você discorda? Deixa o seu recado? Aqui você pode tudo. Segue a notícia. Chegou a hora do nosso Rendeu. Rendeu mesmo foi o afastamento de Adriana Araújo após 14 anos no Jornal da Record. Como assim? A gente falou semanas atrás que a Adriana criticou o governo Jair Bolsonaro por conta dos dados da Covid-19. O governo federal estaria tardando, omitindo, esquecendo de passar à sociedade os números da Covid-19. Todo mundo lembra semanas atrás. Adriana Araújo foi às suas redes sociais, criticou a posição do governo Jair Bolsonaro e a Record não gostou nem um pouco da posição da jornalista. Dizem que teve choro lá nos bastidores da Record. Dizem que ela já está negociando com a CNN Brasil ou com a Band. Isso mesmo. A Record não fala no assunto, ninguém comenta no assunto. Mas eu acho, e muita gente acha, que o bispo Edir Macedo não gostou nem um pouco de saber que uma das suas funcionárias criticou o governo do presidente Jair Bolsonaro, que é o governo da Record e do Edir Macedo. O que é que você acha? Outro assunto que rendeu muito, que muita gente vem comentando, é sobre a possível mudança na bancada do Jornal Nacional. Gostando ou não, o Jornal Nacional é o telejornal mais assistido do Brasil já desde 40 anos atrás. Pois é, parece que a Globo está estudando ter uma dupla reserva e muita gente está apostando que será César Trale e Maju Coutinho. Maju, que está hoje no Jornal Hoje, e o César Trale, que está lá na Globo News e também no SP1. Mas eu quero saber de vocês, será que tem outros jornalistas tão bons quanto William Bonner e Renata Vasconcelhos que poderiam apresentar o Jornal Nacional, você concorda, você discorda com Maju Coutinho e César Trale, sim ou não? Tem muita gente dizendo que ficaria muito legal, principalmente se a Globo já os colocasse todos os sábados ou quem sabe nas férias do William Bonner e também da Renata. Muita gente acredita que Rodrigo Boccardi seja o nome ali correndo por fora do César Trale, sim ou não? Qual a sua preferência deste seu recado? Por enquanto, a Globo parece que está estudando. Nada certo. E aí? Outra notícia que correu solta nas redes sociais foi o depoimento de Angela Ruhu, um dos maiores nomes da música popular brasileira, famosa desde os anos 70. Ela foi às redes sociais pedir uma ajuda. Como a gente já falou aqui no bloco social, vários foram os famosos, principalmente mais velhos que estão praticamente sem nada financeiramente. E ela, como você pode ver aí, deixou a conta, isso mesmo, a conta no Banco Itaú, agência, conta corrente, CPF, tudo lá para todos os fãs que quiserem ajudar. Ela está pedindo até R$10. Segundo Angela Ruhu, há três meses ela não faz nenhum show, nenhuma apresentação, nenhum programa de TV, nada, absolutamente nada, e todas as suas reservas acabaram. A situação é complicada não só para a Angela. A gente já falou aqui de outros nomes como Rita Cadillac, vários outros conhecidos, um filho do Chitãozinho, e aí a situação, se não está fácil para ela, que é uma cantora super conhecida, com certeza vai conseguir ajuda. Eu fico pensando em tantos outros cantores, músicos que não são famosos como ela. É, está complicado, muito complicado. O que é que você acha? Deixe esse seu depoimento que, nesse momento, é super, mega importante. E a gente segue a notícia, torcendo pela Angela. Sucesso, muito sucesso. Também tem notícia chegando da Record. Como assim? Carolina Ferraz, todo mundo sabe, foi atriz na Globo por muito tempo. Mas ela chegou a apresentar o Fantástico em 1992. Antes da Globo, ela foi a apresentadora, acreditem ou não, da extinta TV Manchete. Bom, desde que deixou a Globo, a Record estava lá, louca, querendo contratar Carolina Ferraz para o Domingo Espetacular. Carolina até aceitava, mas pediu um salário enorme, gigantesco, que está gerando mais um novo desconforto. Lá nos bastidores, dizem que ela vai ganhar um peso de ouro, cerca de 500 mil reais por mês. A Record não tinha topado, mas parece que a audiência do Domingo Espetacular está indo, caindo, caindo, caindo. E a Record resolveu apostar, pagar esses 500 mil reais por mês de salário a Carolina Ferraz. E aí? Dá para fazer muita coisa, mas tem gente na Record que não. Não está gostando nem um pouco, principalmente porque a Record continua apostando em ex-globais para seu elenco. E aí? Você concorda com essa política da Record? Deixou a Globo? A Record vai lá, já busca, parece que quer ter a cara da Globo? Sim ou não? O que é que você acha? Mais uma treta, mais uma polêmica. Segue, gira a notícia que tem muito mais. Hum, você sabia? Lívia Andrati mudou de novo. Está de volta triturando do SBT. Espera aí, fofocalizando? Não, 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 não. Triturando. O programa mudou também. Se você não soube, fique sabendo. Silvio Santos muda nome de programa, muda o pessoal que está apresentando, tira o programa do ar, põe de madrugada. Isso mesmo. O reprise do triturando está passando de madrugada. Dizem que está fazendo muito sucesso, está ganhando da Igreja Universal na Record. Mas e você? O que é que acha dessas tantas mudanças de Silvio Santos lá no SBT? A qualquer momento você acorda e o jornal do SBT vai estar passando de manhã, o Bom Dia e Companhia à noite, e assim vai. Essa é a forma de Silvio Santos administrar o SBT. Gira a notícia. Mas sem treta acontecendo no encontro com Fátima Bernardes. Fátima não mediu as palavras para detonar o presidente Jair Bolsonaro e suas políticas com relação a temas delicados para a sociedade, não só brasileira como do mundo. Fátima disse que o presidente Jair Bolsonaro não sabe lidar muito bem com o que é diferente do que ele pensa. Casos como aborto, sexualidade, drogas e por aí vai. Todos os temas que são diferentes ao que Jair Bolsonaro foi eleito, ele não gosta de debater, não gosta de discutir. E aí Fátima Bernardes detonou. Disse tudo o que queria, tudo o que pensava. São até temas delicados que eu não vou falar aqui, mas bombaram nas redes sociais. Mas eu quero saber de você, Jair Bolsonaro ganhou a eleição, segundo ele, atendendo votos das famílias e votos dos evangélicos. E agora, ele deve discutir esses temas delicados, sim ou não? O que é que você acha? Agora é hora de descer do palanque e conversar com toda a sociedade ou somente para o grupo que o elegeu? Deixa sua dica. E aí, você ainda está lembrado dos ex-BBBs? Pois é, falei da Rafa Kalman, chegou a hora de falar do Babu Santana. Ele que está estourado nas redes sociais, contratado pela Globo. Agora está numa situação bem difícil. Babu Santana vai passar o fim de semana internado, sendo acompanhado pelos médicos após passar mal no Rio de Janeiro. Muita gente está preocupada. Primeiro exame feito foi a Covid-19, descartado pelos médicos. Mas muita gente está preocupada, os médicos ainda estão preocupados, pois não sabem o que está acontecendo com o Babu. Ele foi às redes sociais, tentou acalmar o fã, tentou acalmar os amigos, dizendo que ele está lá somente sendo acompanhado, que já está melhor. Babu Santana, vale lembrar que já fechou o contrato com a Globo, vai fazer novela, está sendo disputado por autores de novela, que querem eles, a coisa mudou de verdade. Está fazendo comercial, quem está acompanhando a TV já viu, e está bombando 2 milhões de seguidores no Instagram. A gente fica torcendo, a gente fica torcendo pela recuperação desse ator, desse artista que muita gente no Brasil adora. Se você gosta do Babu, curte o vídeo aí e segue a notícia, que dessa vez não é uma notícia boa. Infelizmente, faleceu nessa última sexta-feira nos Estados Unidos, na cidade de Chicago, Illinois, o rapper americano super conhecido nos Estados Unidos, e também por quem gosta desse estilo musical aqui no Brasil. O 3 Savage, aos 26 anos, ele faleceu durante um show. Isso mesmo. Mas deixa eu aproveitar e mandar um recado para as pessoas que sempre curtem o bloco sacial. Infelizmente, existem pessoas que não são tão conhecidas, não são unanimidade como era o Trey, mas era super famoso, super conhecido. E claro, sempre que morrer, sempre que a gente perder esse tipo de artista conhecido, admirado por muitos, a gente vai continuar lembrando aqui, marcando a presença deles e deixando nosso todo respeito, nossa luta e nossa sinceridade para que eles sejam, sim, homenageados. É triste ver um jovem de 26 anos morrer assim, partir assim, tão cedo, tendo muito na vida ainda para plantar, muito na vida ainda para colher. Mas se você curtiu o vídeo, deixa seu recado, curte, comenta, compartilha, segue a gente nas redes sociais, arroba, bloco social, um beijão, tchau, tchau.